E aí, pera aí! Mas tua motinha parece que é com a né bicho? A minha era no dozento ali. Dozento bicho? A moto da duzento. Tô no dozento. Essa bomba lá anda. Segue uma moto e um avião, a minha foi deu 400. Não coloque ela aí pra nós. A minha foi 400. Vai começar de novo bicho! Ele tá dizendo aqui que a moto dele foi 400. Não chego pra agressar daqui não. Essa bomba ai não anda não. Não acredito não. Isso aqui deu duzentos anos de primeira. E os conversa da volta na segunda. Tá bom. Rapaz eu não vou duvidar não porque eu tinha uma que deu cento e oitenta também de primeira uma vez. No primeiro dia da semana. Deu cento e oitenta mas foi no primeiro dia da semana. Não foi na primeira marcha não. Que não existe essa moto não. Que caralho de moto da primeira? Meu filho, isso aqui não é usuário de turbinas de caminhão. E é bicho? E a tua gordinha? Como é que foi que tu fez lá? Para a bicha andar muito. Até com a turbinas de caminhão? Ou é só com a manhã não? A minha é com a turbinas de aves? O gordinho vai ter uma pressão no peito. A cunha de perna não. A cunha da pucano. Tá da pucano. Sai daí, porra. Ah. Pucano. Não aguentou a pressão no peito. Ei. Não pegou uma cueca de perna. A cueca dela está tomando de merda. Ah, um peraco. Ah. Agora tu se laçou com essa chave enganchada aí em cima. Agora tu se laçou com essa chave enganchada aí em cima. Espera aí, eu nem disse que você ainda do velocidade toda eu não ia cuidar. Rapaz, não foi tua pressão não. Eu nem disse que se você andasse antes...